Olha, eu queria fazer uma observação mais de caráter filosófico do que especificamente falar sobre o texto. É o seguinte, eu acho que nós tivemos no Brasil uma lei que eu aprovou em janeiro de 1995, que foi a lei do cabo, que naquele momento representava um marco, mas que há algum tempo acabou se demonstrando uma lei que criava muitos obstáculos à inovação, ao investimento. E depois que a gente aprovou a lei do SEAC, e hoje a gente não tem mais essa discussão de cima da mesa, a gente pode fazer uma avaliação bem desapaixonada sobre o que aconteceu. E os números falam por si só, talvez de todos vocês aqui, talvez o SAMUCA seja aquele que mais tem esses números na cabeça, mas a gente ficou até a entrada da Embratel no mercado de televisão para assinatura, porque a Embratel foi a primeira empresa que entrou exatamente com aquela participação na MET, os números ficaram assim, meio que andando de lado, né, SAMUCA na faixa de 3 milhões, 3 milhões e meio de domicílio. O momento em que a Embratel começa, no primeiro momento, até anterior à própria lei do SEAC. Depois que as outras empresas entraram, e o grande obstáculo que pedia que isso de certa forma fosse feito era aquela disposição legal com relação ao capital de estrangeiro, o mercado de televisão para assinatura no Brasil cresceu de uma forma impressionante, mas que o Evi mostrou, tá certo? Havia um temor naquele momento, as empresas, capital estrangeiro, tal, isso aqui. Bom, esse temor acabou se demonstrando sem fundamento. Pelo contrário, o que a gente teve foi o crescimento do investimento, novos modelos de negócio, até com a utilização dos pacotes que foram inicialmente desenvolvidos pela própria Embratel, e o mercado cresceu, o provimento de conteúdos se desenvolveu, foi possível financiar a indústria de produção de conteúdos no Brasil, aí já com a lei do SEAC. Ou seja, eu acho que o que a gente tem que ter presente é que a gente precisa, nesse momento, ter um conceito de que uma lei que venha a ser estabelecida para esse setor, para esse setor estratégico, para a sociedade, tem que criar as condições para que o investimento futuro ocorra. Se nós não estivermos com isso muito claramente presente, se nós estivermos criando situações que vão criar os mesmos tipos de problemas que nós tivemos na lei educada, em 1995, certamente a gente não aprendeu como sociedade. E eu acho que é importante que a gente tenha isso muito claramente, porque nós somos provedores de infraestrutura, em muitas situações somos provedores também de aplicações e de plataformas, e servimos de base para que todo mundo consiga prestar um bom serviço. Então, todo mundo tem interesse que essa rede continue crescendo, que essa rede continue se desenvolvendo, e a gente tem que constituir, através do consenso, através da formação, de ter uma boa solução, um texto que leve a isso, e não caminhe na direção contrária, porque senão a gente não vai estar fazendo um bom serviço, ou uma boa proposta para o Brasil, como não foi naquele momento, a lei educada, ainda que ela tivesse recheada de boas intenções. E a gente pode mostrar claramente, a respeito dos resultados que foram obtidos, quando a gente começou a trabalhar, dentro de um contexto de desenvolvimento, de inovação, a gente comenta o investimento. Então, nós temos que ter uma infraestrutura de telecomunicações viável para hoje e para amanhã. Então, nós nos preocupamos por isso. Queremos que seja... A política e os investimentos tenham essa viabilidade, que não atrapalhe a qualidade ou o crescimento futuro. Mas isso é um processo bem interessante, bem dedicado para ser divertido. O texto, o último texto conhecido pelo setor é o texto ideal? Não, como a lei do SEAC também não era. É um texto melhor do texto que foi colocado inicialmente? Sim, o texto é um texto que está melhor. Ele pode nos dar mais segurança? Pode. Nós gostaríamos que tivéssemos mais segurança para isso. Nós estamos preparados no setor para que haja uma votação a qualquer momento. Eu imaginávamos nós aqui que na semana que antecedeu o recesso parlamentar fosse até votado. Eram as informações que nós tínhamos. Tanto é que nós fomos todos daqui para lá, para ficar lá em vigília trabalhando no sentido de poder valer ou com os líderes, ou com os deputados que nós temos maior facilidade de explicar as nossas causas, ou até se fôssemos ao plenário. Então, nós estávamos lá trabalhando para isso. Se houver um novo texto que ainda nós não conhecemos, ao conhecer o texto, nós vamos fazer as avaliações de praxe, verificar os pontos que nos são favoráveis, os pontos que podem nos trazer uma dificuldade futuro, que é um pouco do que o Foucoso falou. Dependendo de como vier o texto do Marco Civil, que for aprovado efetivamente, ele vai nos trazer um custo adicional sem um resultado final, o que nós não imaginamos que seja bom para a sociedade. Se nós tivermos aquilo que nós defendemos vitorioso dentro do plenário da Câmara, provavelmente nós vamos continuar podendo oferecer o serviço que nós oferecemos hoje. Estamos prontos para poder votar. Gostaríamos que o texto fosse um pouco melhor, do que é hoje. Nós temos, e ficou público ontem, saiu em alguns lugares, na questão da neutralidade. Nós temos uma palavra que nós gostaríamos que fosse suprimido, isso nós temos divulgado, nós temos na neutralidade mostrado sempre que é importante gerenciar uma rede de telecomunicações em qualquer situação. Não há rede de telecomunicações do nosso conhecimento que não seja gerenciada para que ela possa oferecer o máximo dela, o máximo de qualidade pelo menor custo final. É este o objetivo que se tem sempre de se gerenciar. Uma rede, qualquer rede que nós utilizamos hoje, a rede que vocês estão utilizando aqui, é uma rede que necessita de uma gerência para que ela seja maximizada no seu desempenho, na sua qualidade, com o menor custo para o usuário. Essa é a tese que nós defendemos das questões de neutralidade. Nós sempre defendemos a tese de que a rede, ela tem que ser neutra para os clientes que estão ali utilizando, independente do conteúdo e da forma como nós trabalhamos dentro dela. Esta rede que vocês estão utilizando agora é uma rede que está sendo gerenciada para que ela tenha o máximo de efetividade para que vocês possam fazer o trabalho. Isso não significa necessariamente que dentro dela ela não tenha elementos pelos quais nós podemos fazer algumas interferências em benefício do todo. O grande exemplo disso é o bloqueio da porta 25, em que nós, com este trabalho grande feito pelas operadoras, mas muito grande mesmo, nós bloqueamos, ou seja, retiramos a liberdade dos clientes residenciais de utilizarem um artifício de uma porta lógica que existe nos computadores, pelos quais os grandes geradores de spam se fazem utilizar. O Brasil era o terceiro maior gerador de spam do mundo e hoje não é nenhum dos 25 primeiros colocados no mundo. Nós participamos, no ano passado, de mais de 10 discussões de entrada ou não em plenário de um texto. E, normalmente, todos ali, inclusive nós, tomamos conhecimento do texto do relator naquele momento. Então, não dá para fazer uma afirmação, porque o texto que, porventura, vai ser levado a plenário, digamos, como o Miriam falou a respeito da solicitação do ministro Paulo Bernardo ontem, que ele comunicou à imprensa e foi publicado hoje em jornais, não conheço, nós não conhecemos aqui o texto que vai ser levado a plenário ou vai ser discutido. Se houver uma afirmação expressa no projeto de lei de que os modelos de mecânica que as empresas já adotam, estarão perfeitamente preservados com a interpretação lá de integralidade dele, isso dá para nós passar a tranquilidade necessária? E, respondendo claramente, nós não somos contra a aprovação de um marco civil. Então, se esta tese que você está falando estiver possível de ser avaliada naquele momento, até no momento em que estiver presente, na hora da votação, estiver contemplando essas questões, não há problema nenhum de fazermos a votação. Nós não estamos indo à Câmara, ou indo à pergunta aos deputados, no sentido de sempre bloquear. Nós estamos indo no sentido sempre de construir, apresentando uma alternativa, e discutindo, abrindo mão de algumas coisas, para que possamos ter alguma coisa que preserve isso que o cidadão precisa, mas que preserve indiretamente para o cidadão o seu custo, o seu bom serviço. Nós entendemos que, muitas vezes, alguns textos que foram apresentados, eles fariam com que o aumento dos custos das empresas crescessem vertiginosamente, sem trazer necessariamente uma melhoria para o cliente final.